e fala futuros oficiais da Polícia Militar do Amazonas sejam todos vocês muito bem-vindos muito bem-vindas e eu vou gravar esse vídeo aqui gente tá para ajudar você a te dar um norte sobre como se preparar para esse cargo né de oficial da Polícia Militar do Amazonas é um cargo novo tá assim nunca teve esse cargo né esse concurso para oficial da Polícia Militar nível superior tá então assim é um concurso novo que a gente tá meio sem parâmetro tá a gente tá meio sem parâmetro mas espero que aqui nesse vídeo consiga te dar uma luz te dar algum insight para te ajudar a se preparar para esse concurso da Polícia Militar do Amazonas de oficial tá muito dessas né desse vídeo aqui é por causa do meu Instagram lá do Delta Fábio Silva vocês eu acordo aí é só perguntas professor 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 eu cara já vou gravar um vídeo logo e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui já para responder muitas perguntas sobre esse cargo de oficial da Polícia Militar do Amazonas beleza vamos lá gente ó primeiramente nós temos aqui o governador do Amazonas tá anunciando concursos públicos né duas mais de duas mil vagas para esses concursos aqui das polícias do Amazonas tá e aí nós nós temos para vocês terem ideia nós temos aqui as vagas que foram anunciadas para a Polícia Militar que para soldado foram mil vagas né nível médio e para vocês oficial qualquer nível superior 350 vagas esse cargo de oficial antes parte dele era para oficial nível médio e parte dele era para formado em direito tá então esse cargo ele era antes parte para oficial nível médio e parte para a pessoa ser oficial quem era um bacharel em direito acabaram com tudo isso né Assembleia Legislativa e agora as 350 vagas para esse próximo concurso da Polícia Militar para o cargo de oficial vai ser para pessoa que tem qualquer curso superior ou qualquer curso de tecnólogo na data da posse tá na data da posse eu vou dizer para vocês eu particularmente acho que não vou chamar só 350 oficiais tá a quantidade de oficiais né que a Polícia Militar precisa são mais de 10 anos sem concurso público é muito grande para vocês terem ideia o efetivo da Polícia Militar da Amazonas que de 15 mil hoje para vocês terem ideia nós só temos aqui 8.738 então aí quase 50% aí do seu efetivo tá até porque o último concurso foi 2011 tá o último concurso foi 2011 então assim tá muito defasado tá muito antigo concurso o concurso o concurso passado então a quantidade de oficiais que eu acho que a PM vai chamar vai ser muito grande para esse próximo concurso público tá bom bom eu tenho aqui agora para vocês tá um tira dúvidas tá Fábio que é esse tira dúvidas aqui que você vai fazer aqui agora esse tira dúvidas tem tem relação com muitas perguntas que vocês mandam para mim lá no meu Instagram e muitas dessas perguntas foram enviadas até pela Polícia Militar tá mandando e-mail para a Polícia Militar lá me responderam então assim tá bem legal tá bem legal para te te dar um norte aqui sobre esse concurso público de oficial da Polícia Militar agora a idade máxima para ser oficial da Polícia Militar que antes era de de 28 anos agora a idade é de 35 anos então é né a Assembleia Legislativa os deputados estaduais aqui do Amazonas né resolveram aumentar a idade máxima para você ingressar na Polícia Militar como oficial 35 anos a altura tá também reduziu hoje para homens a altura mínima 1,60 para as mulheres 1,55 tá Fábio eu quero ser oficial da Polícia Militar mas eu só tenho 1,59 eu sou homem tem 1,59 posso fazer pode tá você consegue entrar a Fábio eu sou mulher tem 1,54 entra fica tranquilo não dá para entrar um homem de 1,40 tá muito discrepante uma mulher de 1,30 já tá muito discrepante tá bom tem que ter habilitação tá tem que ter habilitação categoria B tem que ter categoria B Fábio eu tenho só de moto não tem que ter a B que é de carro tá tem que ter categoria B tem que ter curso superior ou tecnólogo em qualquer área Fábio eu sou formado educação física posso concorrer para oficial pode sou formado enfermagem sou formado gente qualquer curso superior ou tecnólogo esses cursos de tecnólogo são esses cursos de atenção que tem nas faculdades são cursos aceitos também para você entrar como oficial da Polícia Militar do Amazonas você tem que ter concluído o curso superior até a data da posse tá então até a data da posse e esse concurso 2021 tá oficial da Polícia Militar vai ser o último concurso de oficial com essa exigência de qualquer curso superior os próximos concursos de oficial da Polícia Militar do Amazonas vai ser só para quem for bacharel em direito os próximos concursos vão ser só para quem é bacharel em direito então é a tua oportunidade é agora você quer ser oficial da Polícia Militar tem informação superior em qualquer curso ou algum curso tecnólogo a tua hora é agora porque depois desse concurso 2021 vai ser só para quem for bacharel em direito ok outra pergunta que me mandam muito de respeito à parte de tatuagem né Fábio eu tenho tatuagem tem problema gente não tem problema próprio site aqui da Polícia Militar ele fala que é permitido ter tatuagem você vê inclusive o Capitão Carpe Andrade né tô tatuado tem vários policiais militares tatuados agora a tatuagem não pode ser nada extremista nada fácil né assim ligado a organizações criminosas não pode ter um PCC você não pode ter um comando vermelho tatuado aí você vai ser eliminado do concurso público ok mas ter tatuagem por ter não tem problema isso caiu em concursos aqui da área militar bom o outro tema aqui é a parte aqui das etapas do concurso aqui é uma maratona gente é você ser oficial da Polícia Militar é uma maratona temos aí prova objetiva inspeção médica tem uma prova física avaliação psicológica apresentação de documentos um curso de informação e investigação social tá e aí Fábio e as provas físicas né assim a prova física é assim tá nós temos essas provas aqui para oficial da Polícia Militar tendo como parâmetro o último concurso de 2011 tá então nós temos aqui barra só para homens tá quatro barras Fábio mulher tem que fazer barra não para as mulheres cobraram flexão de braço apoio mulher tem que fazer 22 apoios tá a homens e mulheres flexão abdominal homens e mulheres corrida de 12 minutos e homens e mulheres natação tá 25 metros de natação ai não Fábio tem natação tem a gente tem natação sim para a Polícia Militar né então assim você fala você ah eu não sei nadar olha você que não sabe nadar você tem duas opções desiste tá desiste tchau você tchau tchau desiste não sei nadar ou você vai aprender a nadar ou você vai aprender a nadar eu tô com alunos que eu mentoro alunos que eu oriento né que eu faço uma mentoria individual que eu monto um plano de estudos entrego já tudo muito mastigado eu tenho alunos que já estão aprendendo a nadar em coisa de 30 a 45 dias tá o cara vai para uma escolinha de natação ali no sírio libanês na 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 Constantino Nery aqui em Manaus no bosque clube né lá no clube do trabalhador sei lá tem escola de natação em várias cidades aí agora o que não dá é você ficar se lamentando tá e também gente imagina eu fico imagina a pessoa caramba eu perdi a maior oportunidade da minha vida de ser oficial da Polícia Militar da Amazônia só porque eu não sabia nadar isso é vergonhoso isso é vergonhoso porque se realmente você quiser aprender a nadar você aprende rápido uma criança que demora uma criança não sabe respirar ali e tal fazer a respiração né da da natação segurar a respiração embaixo d'água tá mas é um adulto consegue tá um adulto consegue então assim eu vou dizer para vocês eu fico muito triste de ver pessoas a pessoa vou desistir esse concurso porque eu não sei nadar eu fiquei muito triste né com alunos também que por exemplo homens é exigido barra é exigido barra é só esse aluno aqui olha esse aluno aqui já era já era reprovou reprovou não conseguiu fazer nenhuma barra tem que passar o o queixo da barra essa parte aqui de barra de fazer barra corrida o abdominal até isso eu oriento meus alunos os meus alunos de galera que estuda comigo que eu faço mentoria aulas de como fazer barra aulas de como fazer né um abdominal uma flexão só não tem aula de natação né a única aula que eu não entrego é aula de natação mas tô até barra eu entrego meus alunos porque eu não quero ver um aluno meu passando uma vergonha dessa não quero ver um aluno meu passando uma vergonha dessa fábio vou aprender a dar beleza fábio quanto é a remuneração de um oficial da polícia militar olha o oficial da polícia militar a gente vai ter aqui o portal da transparência né vou abrir aqui o portal da transparência da polícia militar aqui do amazonas tá você vai ver aqui você já vai entrar como tenente tá você já vai entrar aqui como tenente eu vou pegar aqui um tenente ó você vai entrar aqui como tenente tá um tenente aqui já tá ganhando aqui ó 14 mil reais tá então esse aqui é o salário aqui no tenente né o primeiro tenente aqui 14 14 mil reais vamos ver mais tenente aqui ó tenente aqui ganha 18 mil reais vocês vão entrar com o tenente tenente aqui ganhando 20 mil reais aqui embaixo 20 mil reais tá vocês entram como tenente a galera que vai fazer lá pra soldado vai entrar como soldado vocês vão entrar como tenente da polícia militar da amazônia vai pra tenente aí vai progredindo né tendo a promoção dentro dos carros de tenente depois vai pra capitão depois vai pra pra major depois você já vai pra tenente coronel depois vai pra coronel tá então assim é bem bem legal a você seguir carreira né como oficial tá como oficial e os salários de oficial são altíssimos né uma coisa é o salário dos praças lá de soldado de cabo de sargento outra coisa são as remunerações as promoções dos oficiais os policiais militares os oficiais também aqui da polícia militar da amazonas tá eles também têm direito tá a um auxílio fardamento tá então eles têm direito a um auxílio fardamento que é pago de de dois mil e setecentos reais então os oficiais a polícia militar tem um auxílio fardamento de dois mil e dois mil e setecentos reais tá bom beleza galera tranquilos além disso né tem um auxílio fardamento aqui né tem um auxílio fardamento aqui dois mil e setecentos além disso temos as disciplinas agora deixa eu falar aqui uma coisa das disciplinas nós não temos parâmetro das disciplinas para esse cargo de oficial nível superior qualquer formação a gente não tem até porque esse concurso nunca teve o que nós tínhamos era o cargo de oficial nível médio e oficial bacharel em direito tá que caiu para esses dois cargos essas disciplinas aqui tá então essas disciplinas aqui foram disciplinas cobradas foram disciplinas cobradas para o oficial nível médio então para oficial nível médio nós temos essas disciplinas aqui mais uma redação tá mais uma redação para o oficial de direito essas disciplinas aqui né sem sem redação Fábio e aí vai me cobrar vão ser cobrados as disciplinas de oficial nível médio ou oficial de direito as informações que eu tenho como esse edital vai ser muito curto vai ser do edital para a prova tá 60 dias do edital da publicação do edital para a prova 60 dias a ideia é que sirva como base aqui as disciplinas do oficial nível médio tá lembrando que o próximo concurso de oficial vai ser só para direito essa é a informação que eu trago para vocês tá que a base desse concurso seria das disciplinas ele vai ser um concurso não é de nível médio tá ele vai ser um concurso de nível superior mas usando essas disciplinas aqui como parâmetro português matemática geografia do Brasil do Amazonas história do Brasil está do Amazonas biologia física uma língua estrangeira inglês ou espanhol química e mais uma redação tá e mais uma redação tá bom então isso aqui que seria exatamente cobrado nesse próximo concurso para oficial eu tenho ajudado gente uma série de alunos que estão perdidos né assim muita gente me procura Fábio eu tô perdido Fábio me ajuda eu vejo que você aprova seus alunos tu aprovou muita gente na Polícia Federal na Polícia Rodoval Federal me ajuda não sei por como é que realmente eu tenho que estudar e assim eu tenho muita alegria de realmente ver que a galera né tá cumprindo lá tudo que eu falo ela tá seguindo todas as minhas orientações né dentro da minha mentoria isso aqui é a gente que tá estudando de forma pesada de forma muito bem organizada é uma galera que já tá no que eu chamo de alto desempenho a galera que já tá no chamado alto desempenho se você quiser chegar nesse nível que quiser a minha ajuda eu posso te ajudar você vai clicar agora no link que tá logo abaixo aqui desse vídeo tem um linkzinho tá e depois você vai entrar nos grupos do WhatsApp e lá nos grupos do WhatsApp eu vou te mostrar um pouco do meu trabalho e vou dizer como é que realmente eu coloco uma pessoa que entra comigo zerada assim nem né sem nem muito bem sabendo o que é estudar para concurso e eu coloco ela em pouco tempo no alto desempenho tá bom vai ser um imenso prazer mas o imenso mesmo ajudar a você a conquistar a mudança de vida tanto você deseja para você e para sua família sendo aprovado como oficial da Polícia Militar do Amazonas não esquece de me seguir no meu Instagram qualquer nova informação que eu tiver eu já vou trazer aqui para vocês com exclusividade lá no meu Instagram no arroba Delta Fábio Silva tá bom meu muito obrigado e vamos juntos porque você vai ser oficial da Polícia Militar do Amazonas e aí E aí E aí E aí E aí